Você consegue ouvir Deus? Estou falando assim, não é só no coração, é audivelmente mesmo. Eu já ouvi muitas vezes Ele falar comigo. Já me falou o nome de pessoas, enquanto eu estou ali pregando. Esse dia eu estava pregando. Foi um final de congresso aqui na Assembleia de Deus de Perus. Deus começou a falar para mim, pode chamar o Lucas. Ah, sim? Que hoje eu quero salvar o Lucas. Uau! Chama o Lucas, tem vídeo por aí. Daqui a pouco lá vem ele, entregando a vida para Jesus. Uau, você falou Lucas? Falei. Cadê você, Lucas? Lucas, pode vir que o Senhor está te chamando hoje. Pode vir que hoje Deus está apagando uma história velha, escrevendo uma história nova na sua vida. Ai, que lindo! Tinha um pessoal comigo que falava assim, não, o Cleito está ficando doido, rapaz, como é que ele faz um negócio desse? Uma vez eu fui pregar no Maranhão e Deus mandou falar, se não vier cinquenta almas para mim hoje, pode falar aí, não precisa te trazer mais aqui não. Eu estava em uma praça pública, o pastor falou, meu Deus, eu gosto tanto do Cleito. Agora ele faz isso. E agora ele falou isso, né? O Senhor salvou cinquenta e seis preciosidades. Foi algo extraordinário. O menino que andava comigo no tempo falou, mano, achei que aquele dia a gente, rapaz, rapaz, é doideiro? Ele saía, eu falava, rapaz, é o céu. Vem comigo! Ai, Cleito! E quando começou, quando você começou a ouvir? Foi no monte. Então, você estranhou? Você ficou com medo de falar para os outros? Eu assustei, até hoje tem gente que não acredita, né? Mas é uma experiência única, né? Eu acho que por eu não ter a visão física, Deus me deu esse privilégio de poder ouvir a voz dele. Uau! Você chegou a orar por isso, a pedir por isso ou foi uma surpresa? Sim, eu queria porque eu queria uma intimidade maior, eu queria um sinal, já que não dava para poder ter algo assim, visível. Sim. Como a gente é muito do áudio, né? Eu falei, Senhor, fala comigo, fala comigo. Então, não é sempre, mas quando é, é muito profundo, é muito nítido, não tem... Não tem como duvidar que é ele, né? Um dia eu estava no Paraná e eu ouvi a voz dele e Deus falou comigo que ainda tinha uma pessoa para vir e essa pessoa não veio. Eu saí de lá e falei, meu Deus, e agora? Por que aconteceu isso? E aí? Aí eu já estava jantando lá com o pastor da igreja e um rapaz pegou o carro e Deus foi falando para ele, vira a direita, vira a esquerda, vira a direita, ele conseguiu achar a gente. Ele falou, Deus me trouxe aqui, era comigo que Deus estava falando e eu não posso sair daqui sem entregar a minha vida a Jesus Cristo. Meu Deus! Ele foi seguindo assim, direita e esquerda? Foi seguindo a voz de Deus. Eu tenho testemunha que sabe disso, que é o pastor Arthur lá de Apucarana, toda a igreja lá sabe desse milagre que Deus fez e o Senhor conduziu ele, Karina, exatamente até o lugar que a gente estava jantando. Ele disse, Deus me trouxe aqui, o Cleito está aqui? Está aqui. Pois ele precisa orar por mim. Era comigo que Deus... Eu não consigo ir para casa. Eu vim guiado pelo Senhor. Que incrível! Aí eu disse, Deus fala mesmo. Já fala! Fala! Em algum momento, Cleito, tipo esse que você ficou aguardando, poxa, cadê esse um que falta, né? Você duvidou, vamos dizer, que aquilo que você ouviu era realmente de Deus? Aquele dia eu saí decepcionado comigo, sabe? Sim. Falei, Deus, por que eu nunca... Nunca... Eu conheço essa voz. Por que que deu errado? O que que houve? É. Aí depois o Senhor também me disse que a gente tem a função de chamar, mas quem traz é o Senhor, né? Mas aquele dia eu ainda disse, ó, vai vim, pode ficar tranquilo que vai vim. Sim. Mas não veio naquela hora, veio depois. Cleito do céu! Eu dei. E ele, o moço não conseguia nem falar, ele só chorava, a mão dele suada, assim, eu vim dirigindo, eu vim guiado, eu só fui guiando o carro, como um GPS, até disse para ele, rapaz, GPS não é coisa de hoje. É. É coisa desde o tempo de Abraão. É, você vê? GPS, guiado pelo Senhor. Ué! Abraão estava nessa direção, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu que vou te mostrar. Sim, sim. Só vem. Sim. Hoje, assim, viajando tanto, né? Por tantos lugares do Brasil e do mundo, falando sobre isso de sair da sua casa, você sente falta, às vezes, dos teus familiares? Sinto falta da minha casa, sinto falta de estar com a minha mãe, sinto falta de estar com o meu pai, mas a causa é bem maior. É. É. Você tem desejo de um dia se casar, ter filhos? Como funciona essa questão? Eu tenho, sim. O ministério da gente, quando cresce, a gente tem um pouco mais de... Precisa ter um pouco mais de cuidado, né? E ver qual que é a motivação da aproximação. Sim, sim. A gente precisa ser amado de verdade, tem que ser uma pessoa de verdade. É. Porque tem o Cleiton que canta, que prega, que toca, mas tem o Cleiton pessoa que tem sentimento, que tem... Tem tudo que o ser humano tem, né? É um ser humano. Então, mas eu creio, sim, que Deus vai fazer, Deus tem falado que vai fazer e eu acredito. Como aguardar no Senhor, Cleiton? Porque assim como você, muitos estão nessa espera. Karina, deixa eu dizer uma coisa pra você que eu acho muito importante. A gente se preocupa muito com direção. Mas eu tenho aprendido que a intimidade, ela é mais importante que a direção. Por exemplo, uma pessoa que tem 30, 40 anos de casado, ele não vai ligar pra mulher dele pra perguntar que tipo de doce que ela gosta. Sim. Ele vai lá pegar o doce, comprar e levar e sabe que é o que ela gosta, é o que ela vai comer. É o que ela vai se alimentar. Então, quando o Senhor manda, a gente sente um tempero chamado paz. Então, a gente precisa sentir paz. Sim. Tudo que a gente vai avançar, se você tiver muita preocupação, muito será, muito... Você pode começar a orar, que é uma coisa que talvez o Senhor não... Não queira. Não queira. E já vai estar tirando, né? Exatamente. Ou você precisa sair, né? Sim. Isso. Isso. Muito depende do nosso posicionamento, de uma decisão, né? Exatamente, mas é tudo que aconteceu na minha vida, que eu tive paz, paz mesmo, tranquilidade, deu certo. Você teve já algum envolvimento em que você se frustrou com relação à vida sentimental? Sim, já tive, já tive frustrações, sim. E às vezes a gente, quando fica machucado, enquanto você nos cura, você pode machucar pessoas, né? Você pode ferir outras pessoas, às vezes tentando se curar. E aí, às vezes é um tempo que a gente acha que, poxa, eu preciso parar, ser curado primeiro, ser tratado, para depois você poder continuar, para poder não fazer alguém feliz, mas para poder dividir a felicidade com alguém. Sim, sim. O que hoje te deixa mais feliz, Cleita? Olha, eu sou uma pessoa, Karina, completamente realizada em Cristo. Sim. Eu, os meus olhos, as minhas mãos, a minha vida, tudo hoje é para Cristo, é para o Senhor. A minha alegria está nele, tenho a alegria da minha família, né? Eu tenho a alegria de ter amigos que verdadeiramente me amam. Eu sou uma pessoa realizada por Deus. Eu sou uma pessoa realizada por Deus. Eu sou uma pessoa realizada por Deus. Eu sou uma pessoa realizada por Deus.